Olha só, o drama dos funcionários da Veleiro ainda não acabou. O Ministério Público do Trabalho agora pediu o bloqueio dos recursos das empresas, da empresa de ônibus, para pagar os funcionários. Olha, essa novela já dura meses. A gente está acompanhando vários capítulos de uma novela que parece sem fim. O problema começou porque a empresa não estava prestando um bom serviço. Muitos carros quebrados, muitos atrasos, depois se agravou porque deixou de pagar os funcionários. Tanto que hoje já não roda mais dentro da cidade, todas as linhas da Veleiro não estão mais sendo cumpridas, as rotas não estão sendo mais cumpridas. Continua funcionando apenas o sistema intermunicipal que traz os moradores e leva os moradores para Rio Largo num caos completo. E os trabalhadores, que já estavam com vários meses de salários atrasados, continuam sem receber os seus salários. Então a nova medida agora é justamente essa. O bloqueio das contas da empresa para tentar pagar as dívidas. Olha a situação dos ônibus. A Beatriz Lacerda vai trazer para a gente mais informações sobre essa decisão da Justiça. Beatriz está comigo já para trazer os detalhes dessa situação, infelizmente, que se repete, parece que não tem fim. Né, Bia? Mais uma vez, boa noite para você. Daqui a pouco a gente volta com a Bia e vamos trazer mais detalhes desse assunto, mas é algo inadmissível, né? Porque ainda continua rodando, a empresa continua rodando ainda, né? Infelizmente, quem depende desse transporte vindo de Rio Largo está à mercê da empresa ainda. Quem usava o transporte aqui em Maceio ainda sofre, porque a SMTT ampliou algumas linhas aqui na capital, mas não atende completamente como atendia antigamente as linhas operadas pela Vileiro. E o impasse continua também com os funcionários. Beatriz Lacerda, me ouve agora, Bia? Oi, sim, Edson. Agora a gente volta a falar com você sem problemas técnicos. Vamos lá dar a notícia que interessa principalmente aos funcionários da empresa Vileiro que estão com salários atrasados. O Ministério Público do Trabalho solicitou o bloqueio de qualquer valor que a SMTT tenha que pagar à empresa. O objetivo é fazer com que esses recursos sejam destinados ao pagamento de salários atrasados e benefícios desses trabalhadores da Vileiro. São cerca de 150 pessoas que aguardam para receber salários atrasados desse ano. No mês de 2021, o Ministério Público ainda pediu o bloqueio de parcelas restantes do dissídio de greve. Em uma das cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho, o município de Maceio se comprometeu a remeter por mês o valor de um milhão e meio de reais para as empresas do Sistema de Transportes Urbanos Municipal. Então, esse montante tem que ser dividido para mais de uma empresa, incluindo a Vileiro. Só que está havendo aí algum atraso nesse repasse. Inclusive, já existe um aliminar na Justiça determinando que a Prefeitura repasse esse valor, que é aproximadamente de 420 mil reais a Vileiro, o que pelo visto até agora não aconteceu. Essa novela que estamos acompanhando faz tempo, viu? E agora o Ministério Público do Trabalho, então, entrou com um pedido de bloqueio de bens da SMTT em caráter de urgência para que esse dinheiro finalmente caia na conta da Vileiro. A Vileiro, por sua vez, confirma que assim que receber o pagamento que deve ser feito, a empresa, em 24 horas, melhor dizendo, em 48 horas, conseguirá então repassar esses benefícios, esse dinheiro para os trabalhadores que precisam receber esse montante. É uma grande novela, Edson, que a gente está acompanhando e o Ministério Público do Trabalho está pressionando agora a Prefeitura de Maceió por meio da SMTT, Edson. Pois é, que esse recurso chegue e que não deveria nem demorar 48 horas para pagar os salários atrasados. Devia cair na conta e já ser repassado para os trabalhadores, porque senão corre o risco de sumir, desaparecer e o trabalhador não receber esse dinheiro. Então, assim, vamos continuar atentos, esperando. É muito importante esse trabalho do Ministério Público, porque, de certa forma, os funcionários estavam abandonados, sem saber, sem ter nenhum tipo de previsão. Então, com esse bloqueio, com esse pedido do Ministério Público na Justiça, de bloqueio dos recursos que deverão ser pagos pela SMTT, pela Prefeitura de Maceió, há uma esperança, né, Bia, de que finalmente esses trabalhadores que já estão sem emprego, porque não está rodando, só está rodando quem trabalha no sistema intermunicipal, mas quem trabalhava nas linhas dentro de Maceió não está mais trabalhando e não está recebendo o que já deveria ter recebido, nem a indenização, nem rescisão, enfim. Uma série de irregularidades, né, Bia? Isso, o pedido foi feito pelo Ministério Público do Trabalho ao TRT, aqui de Alagoas, na última sexta-feira. Então, tem um prazo para que o pedido seja analisado, um pedido em caráter de urgência para o bloqueio de bens da SMTT, que é, na verdade, a Prefeitura, né, um valor que sai do cofre da Prefeitura do Tesouro Municipal e é repassado à Superintendência de Transportes e Trânsito. Então, vamos ver quando esse bloqueio vai acontecer, se o TRT vai acatar de todo o pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho para beneficiar cerca de 150 trabalhadores do Aveleiro. E a gente, claro, continua acompanhando, Edson. Portanto, 150 trabalhadores ainda com esse impasse sem conseguir receber o salário. Salários, né, não foi só um, vários salários atrasados. E caso a empresa vá à falência, feche, enfim, tem que denizar os funcionários também, que os funcionários não têm culpa. Agora, Bia, só para a gente recapitular, o pedido foi feito pelo MPT, a Justiça ainda tem um prazo justamente para decidir. Então, assim, houve o pedido, mas ainda não houve a decisão da Justiça. E aí, inclusive, há, né, como o repasse vem da Prefeitura, há essa imposição também de bloquear também alguns recursos da SMTT. Nós, inclusive, estamos entrando em contato neste momento com essa nova informação sobre o pedido do MPT com a SMTT para trazer também o posicionamento da Prefeitura, se já recebeu, se está acompanhando. Na verdade, como não teve a decisão ainda, né, Bia? Claro que tudo vai depender da decisão judicial, né? Sim, com certeza. Agora, o que a gente lembra é o seguinte, que são famílias, né, que estão dependendo desse repasse. Não são só os 150 trabalhadores que se dedicam exaustivamente ao transporte público aqui na capital, que já trabalhavam em condições precárias, como eles já denunciavam. Inclusive, chegaram a fazer uma greve, protestando não só pelos salários, mas por melhores condições de serviço, né, naqueles ônibus que todo mundo já lembra, já viu a situação, ônibus que quebravam, que atrasava a própria jornada extenuante de trabalho desses rodoviários. Então, agora, eles ainda saíram com a mão na frente e outra atrás, como se diz. Então, hoje, eles dependem da Justiça, dependem de que o TRT determine o que está sendo pedido pelo Ministério Público do Trabalho, em razão da necessidade desses trabalhadores. São cerca de 150. A informação que a gente tem é que são salários de julho e agosto, tá? Pelo menos é o que a gente tem a informação no momento. É uma solução, pelo menos, para esses dois meses aí. Não é mais do que isso, ao que parece. Mas a gente fica guardando informação até mais precisa. da própria Veleiro, realmente, quantos salários são? Que valores são esses? O bloqueio que é feito no pedido, perdão, o pedido que é feito de bloqueio imediato é de pelo menos R$ 420 mil, que seriam repassados da SMTT para a Veleiro. Vamos continuar acompanhando para saber no final que valor final será este. Edson.